Olha, nós vamos mostrar agora a história de um garotinho especial que é apaixonado pelo Palmeiras. Ele vibra a cada gol do time do coração. Emoções normais, né, para qualquer criança fanática por futebol. Mas no caso do Murilo, as reações chamam a atenção e mostram que o amor pelo esporte também pode ajudar crianças com autismo a superarem medos e angústias. O Murilo tem apenas 5 anos e ficou conhecido depois que um vídeo dele torcendo com o pai no Allianz Parque viralizou na internet. É campeão! É campeão! Foi no jogo contra o Vitória no fim do ano passado, quando o Palmeiras ganhou a taça de campeão brasileiro. Eu falei, ó, se ele aguentar 10 minutos do jogo, pra mim tá ótimo, já fiz a minha parte. Porque a parte do pai é mostrar pra ele as coisas da vida. Aí se ele vai gostar ou não é dele. Eu tenho que respeitar a escolha dele. Que é isso. Ele ficou sentado na cadeira. Quando começou Palmeiras, meu Palmeiras, ele fez assim, ó. Pronto, já era. Ele feliz da vida, pulando, e pulava no meu colo, e pulava, coluna, já tô com 60 anos, mais ou menos. A idade da minha coluna, mas tudo bem. Se ele tá em casa, ele tá vendo o jogo na televisão, ele quer o Palmeiras, tem que colocar a roupa do Palmeiras. A paixão do Murilo pelo Alviverde foi uma boa surpresa. Isso porque ainda bem novinho, com menos de 2 anos de idade, os pais perceberam que havia algo diferente com ele. A gente foi percebendo que ele não brincava com brinquedos de forma adequada, não se interessava muito. Que a gente chamava ele, não atendia, não apontava o que ele queria. Dá tchauzinho, porque todo bebê não dava. Foi quando veio o diagnóstico médico. Só de olhar pra ele, as perguntas que ele fez, já definiu como transtorno, desenvolvimento neuropsicomotor, que é o autismo. Quando veio o diagnóstico do Murilo com autismo? O que bateu assim? A gente fala, né, é um luto. Desde os 2 anos de idade, Murilo tem acompanhamento médico especializado. O grau de autismo dele já passou de moderado pra leve. Mas, quando ele foi ao estádio pela primeira vez, os pais perceberam que o tímido coração tinha sim um papel especial. Essa paixão do Murilo pelo Palmeiras te surpreendeu. Me surpreendeu, mesmo porque, assim, a gente falando sobre autismo, você logo imagina que a criança queria ficar longe de alvoroço, de muita gente, barulho, essa coisa. Mas aí, um dia a gente resolveu e super deu certo, né? Agora ele quer ir sempre. É uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida, essa é a real. Ele amar o Palmeiras tanto quanto eu, né? Eu consegui passar isso pra ele. A alegria do pequeno Murilo ficou nítida quando levamos a família pra conhecer a Academia de Futebol do Palmeiras. Que legal, cara! Você tá feliz, sim ou não? Sim. Sim? Tá bom. Até no campo ele pôde ir. Legal demais, né? Deu pra perceber em pouco tempo aqui na Academia de Futebol do Palmeiras que não é só no Allianz Parque que o Murilo fica à vontade, não, né? Tá em casa, né? Tem do verde. Tem o símbolo do Palmeiras pra ele, não importa onde for. Os pais não exageram, não. Olha só a felicidade dele na sala de imprensa. Ah, é a realização de um sonho. Ver ele aqui, todo feliz, conhecendo o centro de treinamento, né? Do nosso time. Então, pra mim, é especial demais, assim, um dia que eu nunca vou esquecer. Quem sabe, no fim do ano, o pequeno Murilo não volta ao Allianz Parque pra viver mais um dia inesquecível com o verdão. Será que vem outro título por aí, papai? Será que dá pra repetir esse ano? O papai já sonha, quem sabe, de repente, passa do Brasileiro pro Palmeiras esse ano. Se tiver esse momento, o Murilo vai tá lá? Vai tá lá, certeza. Não pode faltar. Que é isso, pé quente. Não viu uma derrota até hoje? Se chegar na última rodada, na penúltima rodada, precisando ganhar pra ser campeão, nós estaremos lá. Queremos fazer mais vídeos, mais fotos e que ele fique mais feliz ainda com mais uma taça, né? O Palmeiras vai levantar. E aí